Mami, hein? Eu tô amando. Mãe, quando você me faz o problema? Ei, ei! Ah, oiá! É, me cheguei lá de fogo. De vez em quando. Mami. Consegue tomar de fogo, mami! Me cheguei lá! Me cheguei lá! Beliki... Que você quer dizer? Que você quer dizer? Que você quer dizer? Que você quer dizer? Não vá aqui. Não vá aqui. Não vá aqui.